Olá, aqui é Vivi Alves do canal Minha Moda Digital e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, mas depois da vinheta Bom, esse vídeo aqui é um vídeo de conversa eu vim aqui pra poder falar o porquê que eu não trouxe mais vídeos aqui pro canal eu prometi trazer alguns vídeos aqui, inclusive foi uma amiga minha que percebeu isso, a Dona Lúcia ela também é costureira e tá inscrita aqui no canal ela perguntou, e aí Viviane, por que você não trouxe mais vídeos, cadê as novidades, cadê os novos vídeos que eu me programei pra gravar e acabei não gravando eu até gravei alguns vídeos sobre conserto de roupas, conserto de roupas básicos, só que falta editar e eu confesso que isso dá um pouquinho de trabalho então assim, acabou batendo um desânimo aí nesse meio tempo tem certas horas, certos momentos da nossa vida que a gente fica meio perdido eu não sei se isso acontece com vocês, acredito que sim principalmente quem trabalha em casa quem trabalha fazendo essas coisas que a gente faz, artesanato, costura tem momentos que a gente tá produzindo muito, tá fazendo, tá cheio de ideia na cabeça só que tem horas que parece que dá um bloqueio na nossa mente no meu caso, eu trabalho gravando vídeos eu preciso estar sempre aqui, conectada nas redes sociais e se eu não estiver bem, com a minha aparência bem vocês vão logo perceber que eu não tô bem pelo tom da voz, pela forma de falar vocês vão logo perceber então pra fazer uma coisa qualquer, eu prefiro não fazer então acabo adiando o que eu tenho pra fazer e acabo esquecendo do mais importante ali que eu já tinha anotado, que eu já tinha gravado e tal então eu já tenho sim alguns conteúdos preparados eu só preciso colocar em prática começar a editar vocês não fazem ideia da trabalheira que dá gravar vídeos não é simples assim, nesse aqui pelo menos é fácil porque eu ligo a câmera, começo a falar depois eu edito pro vídeo ficar mais resumido e aí é mais fácil pra eu poder trazer aqui pro canal só que quando é conteúdo de costura, dá muito trabalho porque eu tenho que gravar o passo a passo da costura depois gravar a voz em cima e aí tentar explicar de uma forma que você consiga entender perfeitamente então não é fácil isso é muito ruim quando acontece porque às vezes eu me pego sentada com o celular na mão vendo novas ideias, pensando em várias coisas e aí pego a agenda, começo a anotar só que aquilo ali que já estava anotado que já estava ali na minha planilha pra eu fazer eu acabo não fazendo então eu acabo me perdendo e isso é o que? é falta de foco infelizmente eu tenho esses problemas eu falo muito sobre ter foco só que em alguns momentos da minha vida parece que eu meio que perco o foco inclusive, antes que eu me esqueça eu gostaria de pedir pra você deixar aí o seu like e comentar aqui embaixo se você gostou desse vídeo também por que que eu tô te pedindo isso? porque, como você pode ver no YouTube tem muitos conteúdos já canais grandes aqui com conteúdos muito bons então por isso que a gente sempre pede aqui pra você curtir pra você comentar compartilhar com quem você quiser nas suas redes sociais porque o YouTube ele vai saber ele vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante por que que eu tô falando isso? porque eu gravei alguns vídeos na época do carnaval trouxe customizações trouxe dicas de saia que é uma saia 4 em 1 e eu vi que não deu muita visualização então se vocês não deixarem um like não comentar o YouTube ele não vai espalhar o meu vídeo a realidade é essa então fique à vontade pra compartilhar pode compartilhar em grupos de costura fique à vontade você pode me ajudar nisso aí você vai acabar me ajudando aqui no crescimento do canal e qualquer coisa que você quiser dúvida, sugestão você pode trazer aqui que com certeza eu vou fazer pra poder te ajudar é inclusive eu tenho que gravar um segundo vídeo com o tema conserto de roupas eu fiz o primeiro e deu muito certo assim, graças a Deus deu muitas visualizações eu fiquei muito feliz e eu confesso que às vezes eu até penso assim que eu não tenho muita coisa pra passar o meu conhecimento não vai ser uma coisa assim muito boa pras pessoas só que tem pessoas que estão iniciando que vão precisar sim desse tipo de conteúdo então eu tenho que colocar isso na minha mente quando eu fiz esse vídeo eu fiz assim sem muita pretensão comecei a falar um pouquinho da minha história e graças a Deus assim, gerou muitos comentários bastante visualizações muito obrigada a cada um de vocês que visualizaram esse vídeo e por falar nisso esses dias eu fiz uma pesquisa aqui no YouTube cerca de mais ou menos 50 pessoas responderam a enquete que eu fiz e eu achei bem interessante assim eu percebi que meu público vocês que estão aqui me seguindo vocês querem saber dicas de conserto de roupas como eu sempre falo eu não sou especialista em modelagem de roupa eu me especializei mais em conserto então é isso que eu vou trazer para vocês não vou trazer somente a costura em si eu preciso trazer também dicas do dia a dia de uma costureira que faz conserto de roupas como que é a organização como que é a forma de cobrar tudo isso não é simplesmente você sentar na máquina fez uma bainha ali e acabou não, não é somente isso tem muito mais outras coisas aí e que eu vou trazer aqui para vocês então quando eu vi a pesquisa eu vi que a maioria das pessoas votaram nisso e em dicas de costura para iniciantes se você quiser participar dessa pesquisa é só você ver aqui na parte de comunidade que a pesquisa está lá ainda ela está ativa é só você deixar lá a sua opinião se quiser também pode comentar dando alguma sugestão ou se quiser fazer aqui também por esse vídeo fique à vontade e assim eu queria fazer um pedido para vocês eu tenho um Instagram o Instagram é Minha Moda Digital eu sempre falo muito rápido do Instagram é porque eu não quero ficar falando demais nos outros vídeos de tutoriais então isso aqui é mais um resumo mesmo da questão do canal das redes sociais por que eu estou te pedindo isso? porque lá eu percebi que a maioria das pessoas que me seguem não são desse nicho não são desse público que é o público da costura artesanato que gosta de dicas de moda então quando eu faço uma publicação eu acabo não tendo um alcance muito bom porque as pessoas que estão lá elas estão procurando por outro tipo de assunto ou elas me seguem porque são meus amigos amigos pessoais ou amigos do marketing digital que eu também trabalho com marketing digital então preciso que você você mesmo que está aí me assistindo me siga aqui olha no Instagram o link está aqui na descrição do vídeo o nome é Minha Moda Digital que eu já falei porque eu quero interagir melhor com vocês eu quero ter esse contato mais de perto porque quando eu postar um novo vídeo também eu vou avisar lá no Instagram e lá eu publico coisas que eu não trago aqui para o Instagram são conteúdos diferentes são mais coisas do dia a dia então eu vou ficar muito feliz se eu souber que vocês foram lá e começaram a me seguir é outra coisa eu também criei um grupo no Facebook é um grupo fechado o nome é Dicas de Costura com Vivi Alves também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo esse grupo eu criei por quê? às vezes eu trago algum tutorial aqui para vocês um exemplo eu vou ensinar a fazer uma capinha de mouse isso aqui é do meu mouse vou ensinar a fazer a capinha então eu faço o vídeo ensino para vocês só que não tem como colocar fotos aqui no YouTube ensinando um passo a passo assim melhor com mais detalhes e tal eu criei um grupo para isso para poder complementar os vídeos que eu vou trazer aqui para o canal e também para poder ajudar melhor vocês que eu já percebi que algumas pessoas têm muitas dúvidas me chamam às vezes me mandam lá mensagem na fanpage ou no Instagram e eu estou sempre ali ajudando tirando alguma dúvida então esse grupo vai ser legal para a gente poder criar esse grupo de amizades a gente vai criar uma comunidade do canal Minha Moda Digital e eu vou ficar muito feliz também de ter esse contato melhor com vocês como eu já falei lá no Instagram ou aqui no Facebook no Facebook vocês vão poder deixar dúvidas lá ou sei lá ou surgiu algum trabalho para fazer de conserto de roupa vocês não sabem como que vai fazer então posta lá que eu estando online eu vou ajudar vocês vou responder e eu espero também que vocês entrem lá nesse grupo bom então é isso eu já queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para você ser notificado quando eu subir aqui os próximos vídeos por que que eu peço isso porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal porque se vocês me ajudarem eu vou estar aqui também ajudando vocês eu quero trazer conteúdos que sejam conteúdos de relevância conteúdos que vai ajudar realmente vocês então preciso da ajuda de vocês para poder me manter aqui animada para estar produzindo e trazendo aqui coisas boas para vocês tá bom um grande beijo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui assistindo o meu vídeo tchau tchau